Prejuízo 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 Leve 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 Ilha 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 Porquê? 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 Ventoso 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 Serviço 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 CEDO COZINHAR 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 CASO 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 MEIO AMBIENTE 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 PREJUÍZO 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 Leve. Leve. Ilha. Ilha. Por quê? Por quê? Ventoso. Ventoso. Serviço. Serviço. Cedo. Cedo. Cozinhar. Cozinhar. Caso. Caso. Meio ambiente. Meio ambiente. Próprio. 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 Inventar. 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 Introduzir. 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 Dragão. 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 Poucos. 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 Tigela. 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 Pipa. 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 Impostar. 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 Clube. 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 Diretor. 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 Próprio. Próprio Inventar Inventar Introduzir Introduzir Dragão Dragão Poucos Poucos Tigela Tigela Pipa Pipa Emprestar Emprestar Clube Clube Diretor Diretor Avião 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 Comunicar 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 Sentir 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 A principal Pan A principal A principal A principal A principal Segredo 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 Aqui 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 Evana 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 Artista 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 Choro 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 Sugerido 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 Avião Avião Comunicar Comunicar Sentir 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 A principal A principal Segredo Segredo Aqui 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 A balha A balha Artista Artista Choro 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 Sugerido 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 Local 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 Convite 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 Estrada 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 Deixei 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 Sopa Engenheiro 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 Importante 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 Através 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 Possi 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 Violento 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 Local 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 Convite Convite Estrada 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 Deixei 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 Sopa Sopa Engenheiro 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 Importante 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 Através 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 Violento 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 Postar 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 SALTAR 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 ENGRAÇADO 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 PROGRAMADOR 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 BRAVO 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 Fritar 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 Seio 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 Questionario 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 questionário forte 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 bilhete 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 postar postar saltar saltar engraçado engraçado programador programador bravo bravo fritar fritar cheio cheio questionário questionário forte forte bilhete bilhete bebida 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 enquanto lição 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 coçar 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 esqueço 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 sombrio 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 Sussurro Descobrir 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 Especial 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 Desperdício 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 Bebida Bebida Enquanto Enquanto Lição Lição Caçar Caçar Esqueço Esqueço Sombrio Sombrio Sussurro Sussurro Descobrir Descobrir Especial Especial Desperdício 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 Carussen Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Escorrendo 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 Ator 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 Branco 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 Detais 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 Atividade 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 Noite 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 Cibonete 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 E futuro Esturo 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 One X Maze One X Maze One X Maze One X Maze Cartão-Portal Cartão-Portal Escorrendo Escorrendo Ator Ator Branco Branco Deitar Deitar Atividade Atividade Noite Noite Cibonete Cibonete Futuro Futuro One X Maze One X Maze Somente 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 Ferrovia 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 Ainda 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 Três 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 Buraco 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 Construção 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Acima 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 Imagina 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 Somente 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 Ferrovia Ferrovia Ainda Ainda Acima Treze 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 Buraco 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 Construção 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 As vezes Às vezes. Em linha Rita. Em linha Rita. Acima. Acima. Imagina. Imagina. Virfica. 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 Todo. 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 Lembrar. 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 Cavalo. 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 Cumprimentar. 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 Temperatura. Lida. 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 Lida Alimentação 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 Guirson 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 Criança 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 Verifica Verifica Todo Todo Lembrar Lembrar Cavalo Cavalo Comprimentar 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 Temperatura Temperatura Lida Lida Alimentação Alimentação Guirçom Guirçom Criança Criança Ovo 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 Poupar 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 Internet 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 Personagem Personagem Olá 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 Remédio 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 Vestido 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vestido 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 Ordem 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 Houve um Houve um Poupar Poupar Internet Internet Personagem Personagem Olá Olá Remédio Remédio Vestido 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 Ao longo Ao longo Vesibol Vesibol Ordem 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 Peru 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 Event Evento 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 Velozes 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 amarelo 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar quadra 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 shampoo 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 rocha 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 saúd peru 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 evento velozes 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 sair sair amarelo 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 Shampoo Rocha Rocha Saúde Saúde Classe 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 Volta 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 Motorista 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 Esposa 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 Meio 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 Opinião 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 por sorte perna 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 por cento por cento por cento por cento classe classe volta volta motorista motorista esposa esposa meio meio opinião opinião terra terra por sorte por sorte perna perna por cento por cento por cento luta 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 bem-vinda 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 voluntário impressionar 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 razão 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 nascermos 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 favorito 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 aceita 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 Fresco 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 Luta Luta Bem-vinda Bem-vinda Ninguém Ninguém Volontário Volontário Impressionar Impressionar Razão Razão Nascermos Nascermos Favorito Favorito Aceita Aceita Fresco Fresco Caro 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 Exposição 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 Relaxar 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 Outro 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 Presidentes 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 Círculo 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 Nevado 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 Plástico 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 Tesouras 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 Sonolento 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 Caro Caro Exposição 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 Relaxar Relaxar Outro 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 Presidente Presidente Círculo Círculo Nevado 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 Plástico 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 Tesouras 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 Sonolento 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 Seguro 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Vejo 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 Veículo 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 Friado 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Claro 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 Questa 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 Clique Plantar 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 Seguro Seguro Esta noite Esta noite Vejo Vejo Veículo Veículo Friado Friado Todo o mundo Todo o mundo Claro Claro Questão Questão Clique Clique Plantar Plantar Pintura 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 FACTO MILHO 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 PRECISAR 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 ESTRANHO 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 POEMA 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 AGUARDE 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 NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL ESCRITUÁRIO 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 Homem de negócios Pintura Pintura Facto Milho Milho Precisar Precisar Estranho Estranho Poema Aguarde Aguarde Nave espacial Nave espacial Escriturário Escriturário Homem de negócios Homem de negócios Muder 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 Perderse 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 Muder 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 Partida Para 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 Nuvem 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 Famoso 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 Segurança Segurança Perder-se 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 Colocar Colocar Falhou Falhou Partida 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 Para Para Nuvem 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 Famoso 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 Segurança Segurança Adorável 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Capacete 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 Ampla 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 Mestre 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 Escritório 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 Tamanho 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 Legal 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 Nes Nes Neve 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 Cunitar 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Capacete Capacete Ampla Ampla Mestre 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 Escritório 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 Tamanho 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 Lançar Lançar Legal 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 Neve Neve Cunitar Cunitar Torent 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 Te Torent Deus 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 Tir 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 Uralha 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 Suave 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 Simples 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 Surpreendente 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 Advogado 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 Espaço 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 Salvagem 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 Durante Durante Deus Deus Ter Ter Oralha Oralha Suave Suave Simples Simples Surpreendente Surpreendente Advogado Advogado Espaço 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 Selvagem Selvagem Aconselhar 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 Natureza 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 Banco 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 Diligente 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 Honesto 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 Memorando 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 Enigma 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 Comum 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 Adiante 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 Seu 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 Aconselhar 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 Natureza Natureza Banco Banco Diligente 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 Honesto 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 Memorando Memorando Enigma 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 Comum 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 Adiante 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 seu seu local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet árvore 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 ocultar 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 período de férias período de férias período de férias período de férias Quam? 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 Um negócio? Um negócio? Um negócio? Um negócio? Eu mesmo? Eu mesmo? Eu mesmo? Eu mesmo? Balde 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 Ouvir 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 Ocultar Período de férias Período de férias Como Como Um negócio Um negócio Eu mesmo Eu mesmo Balde Balde Ouvir Ouvir Cidade Cidade Coração 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 Tôr 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 Distrito 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 Sobrevivência 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 Piloto 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 corredor 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 lua 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 pagar 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 inteligente 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 histórico 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 Coração Coração Tor Tor Distrito Distrito Sobrevivência Sobrevivência Piloto Piloto Corredor Corredor Lua Pagar 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 Inteligente Inteligente Histórico Histórico Informação 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 Toc 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 Orgulhoso Orgulhoso Empurrar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Contar Cotar Contar CULTAR 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 TRÁFIGO 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 BULUITS TIPO TIPO CONJUNTO 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 INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO TOQUE TOQUE ORGULHOSO ORGULHOSO EMPURAR 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 NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES CULTAR CULTAR TRÁFIGO 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 PULUIR-SE PULUIR-SE TIPO TIPO DONCause CONJUNTO 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 NÓX 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 Querida 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 Rir 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 Inseto 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 Estude 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 Ganhar 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 Acontecer 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 Tigre 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 Roda 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 Jota Jota Borde Borda 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 Nós Nós Querida Querida Rir Rir Inseto 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 Estude 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 Ganhar 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 Acontecer Acontecer Tid Pedro Tid Tid E Tid 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 Logista Parede Parede Senhor Novo 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Procurar 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 Irmão 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 Rápido 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 Mudança 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 Manhã 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 Logista Logista Parede Parede Senhor Senhor Novo Novo Lado Fora Lado Fora Procurar Procurar Irmão Irmão Rápido Rápido Mudança Mudança Manhã 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 Estrangeiro 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 Ponto 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 Tornar Tornar-se 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 Linha Linha Juntos 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 Pinista 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 Banulho 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 Fraco 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 Flaco Calendário 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 Estrangeiro Ponto Tornar-se Importam Linha Linha Juntos Juntos Pinista Pinista Barnulho Barnulho Fraco Fraco Calendário Calendário Soldado 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 Mercado 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 Refeição 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 Indiano 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 Vender 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 Respeito 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 Passear. Lento. 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 Soldado. Soldado. Um recado. Um recado. Refeição. Refeição. Indiano. Indiano. Parece? Parece? Vender. Vender. Escolher. Escolher. Respeito. Respeito. Passear. Passear. Lento. Lento. Obedecer. 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 Exame. 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 Subtrair. 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 Escolher. 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 Solitário Viagem 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 Bola 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 Canto 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 Retângulo 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 Longe 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 Erros 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 Obedecer Obedecer Exame 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 Subtrair Subtrair Solitário Solitário Viagem 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 Bola Bola Canto 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 Retângulo 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 Longe 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 Erros 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 Passar 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 Objetivo 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 Máquina 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 Pressa 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 Masculino 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 Passado 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 Salve 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 Venia 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 Já 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 Barato 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 Passar 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 Objetivo 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 Máquina Máquina Pressa Pressa Subem Masculino 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 passado salve salve venha venha já já barato barato sorte 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 flutuador 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 clã cã 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 Retorna 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 Mês 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 Amiga 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 Nublado 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 Eletricum 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 Ausient 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 Anjo 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 Sorte Sorte Flutuador Flutuador Cão 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 Retorna 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 Mês 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 Amiga 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 Nublado 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 Desen Mês Amiga Ausente, ausente, anjo, anjo, difícil, difícil, difícil. Queimar, 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 queimar. Mãe, 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 Construir. Construir, Construir, Construir. Diferença, Diferença, Diferença. Atrás, Atrás, Atrás. Igreja, 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 Igreja. Resistente, Resistente, Resistente. Ciência, 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 Ciência. Oi, 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 Difícil, Difícil, Queimar. Queimar, Mãe, Mãe, Construir, Construir. Diferença, Diferença, Atrás, Atrás, Igreja, Igreja. Resistente, 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 Ciência, Ciência. Oi, 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 Sem, Oi, 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 Oi Com licença Com licença Com licença Com licença Exemplo 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 Osso 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 Queeloroso 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 Desaporte 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 Névoa 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 Sólido 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 Chifoso 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 Sem, baixa, baixa, com licença, com licença, exemplo, exemplo, osso, osso, caloroso, caloroso, pressaporte, pressaporte, névoa, sólido, sólido, chevoso, chevoso, além disso, além disso, além disso, além disso, mandares, 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 biblioteca, 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 cuidado, 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 anel, 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 dinheiro, 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 Manter 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 Alcança 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 Rainha 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 Mensagem 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 Além disso Além disso Além disso Mandar Mandar Biblioteca 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 Cuidado Cuidado Anel Anel Dinheiro 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 Manter Manter Alcança 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 Azul, 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 chão, 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 chão. E o trônico, e o trônico, e o trônico, e o trônico, museu, museu, museu. Museu, espultura, 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 espultura. D, 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 Fogo, Fogo, Fogo. Clássico, 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 clássico. Febre, 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 Lirium, Lirium, Lirium. Azul, 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 chão, chão. E o trônico, e o trônico, e o trônico, e o trônico, museu. Museu Sepultura Sepultura D D Fogo Fogo Clássico Clássico Febre Febre Lírio Lírio Esquerda 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 Torcer 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 Ciclo 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 Brilho Brilho do Sol Estar 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 Usualmente 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 Clima 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 gráfico símbolo 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 esquerda esquerda torcer torcer ciclo ciclo brilho do sol brilho do sol estar estar qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa usualmente 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 clima clima gráfico 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 símbolo símbolo metade 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 parque 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 solta 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 frent frente 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 frent seco 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 lavo 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 popped 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 fumaça 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 voa 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 metade metade parque parque solta solta excelente 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 frente frente seco seco lavo lava 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 lavo 可以 outlets pot 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 foto g fumaça fumaça g maça group 胡u lado Boa Nome 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 Implorar 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 Brinquedo 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 Proprietário 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 Castanho 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Relatório 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 Soldável 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 Sudável Significar 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 Em 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 Nome Nome Implorar Implorar Brinquedo Proprietário Proprietário Castanho Castanho Fazer compras Fazer compras Relatório Relatório Saudável Saudável Significar Significar Em Em Planeta 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 Rabo 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 Test 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 E E E E I Pugáce 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 Pogar Briante 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 Acreditam 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 Bolo 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 Cientista 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 Rico 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 Planeta 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 Rabo Rabo Teste Teste I I Pogar Pogar Briante Briante Acreditam 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 RICO EU 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 FELIZ 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 RECICULAR 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 FRIO 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 Frio. Frio. Enviar. 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 Ensolearado. 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 Obrigado. 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 Perigoso. 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 Programa. 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 Dentista. 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 Eu. Eu. Feliz. Feliz. Reciclar. Reciclar. Frio. Frio. Enviar. Enviar. Ensolearado. Ensolearado. Obrigado. Obrigado. Perigoso Perigoso Programa Programa Dentista Dentista